Entre o céu e a terra, versão brasileira, Herbert Richards. A CIDADE NO BRASIL A mais remota lembrança é de ter trabalhado ao lado de minha mãe nas plantações. Minha mãe sempre trabalhando. Cada grão de arroz é um símbolo de vida nunca desperdiçado. Enquanto trabalhava, ela me ensinava tudo o que deveria saber sobre a vida. Mãe, onde foi que eu vim? Onde foi os bebês? Vem daqui, do meu umbigo. Não se preocupe, Deus faz os bebês e põe em nossas barrigas, mas Ele dá muitos sinais. O frágil arroz tinha que ser plantado e replantado várias vezes. As plantações de arroz eram sempre perto dos cemitérios, porque acreditávamos que os espíritos saíam do solo para o arroz. Assim, a nova geração, ao comer o arroz, estariam partilhando o espírito dos seus ancestrantes. e que o amor, o amor, o amor, o amor! A CIDADE NO BRASIL